Misericórdia, Misericórdia, Misericórdia Misericórdia, Misericórdia, Misericórdia Vem, Espírito Divino, Espírito Divino, Espírito Divino Vem, Cristo Jesus, Misericórdia Vem, misericórdia, 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 vem, misericórdia, vem. Vem, Espírito Divino, Espírito Divino, Espírito Divino, vem, Cristo Jesus, vem. Vem, misericórdia, 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 vem, misericórdia, vem. Vem, Espírito Divino, Espírito Divino, vem, Cristo Jesus, vem. Vem, misericórdia, misericórdia, vem, misericórdia, vem. Vem, misericórdia, 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 vem. Vem, misericórdia, vem, 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 misericórdia, vem. Legenda Adriana Zanotto